Aikendi vai chegando para o sexto box, FanFest no segundo FanFest larga no segundo box, vai chegando para o segundo box, FanFest Albert Einstein larga no terceiro Vai chegando Albert Einstein Coloca-se Vamos ao pulo de partida, sétimo par e hipódromo da Gávea Tudo pronto? Atenção, foi dada a partida Opa, quase rodou, o piloto já Aikendi Sobrou para a última colocação, afastado Saiu uma ligeireza, hein? Lá por fora, fim da linha, toma a ponta FanFest apanhando, corre em segundo, avança por dentro Em terceiro, Caiman Bank Em quarto, lá por fora, o do Maidas Em quinto, junto à sequentena, Marina Del Sol Em sexto, Forever, Acteon Em sétimo, junto à sequentena, Desejado Zucco Oitavo, personalizante Pisar a seta dos mil metros Na ponta, fim da linha, um corpo inteiro FanFest lançado por fora, corre em segundo E avança por fora, um corpo inteiro Caiman Bank em terceiro O do Maidas em quarto Em quinto, Marina Del Sol Em sexto, vai atuando, Forever, Acteon Na sétima colocação, vai correndo Quatro, Desejado Zucco Junto à sequentena, antepenúltimo, personalizante Pisar os oitocentos, na ponta, fim da linha FanFest em segundo Caiman Bank em terceiro Por dentro, Marina Del Sol em quarto Contorna a curva de chegada Entram pela reta final Fim da linha, FanFest Meio corpo do primeiro para o segundo Cá por fora, Caiman Bank Corre em terceiro Com o personalizante lançado lá por dentro Mais próximo em quarto Avançando A quatro centos do vencedor Na ponta, fim da linha Tem um de luz, vantagem FanFest em segundo Com o personalizante lá por dentro Avançando com boa ação Avança lá por dentro Toma a terceira e luta pela segunda Na ponta, fim da linha Dois e três Corre em vantagem, personalizante Lá por dentro Passou para o segundo Cá por fora, deseja do Zucca Passou para terceiro Fim da linha O ponteiro Com dois e três Corre em vantagem Cá por fora, o personalizante Corre em segundo Na ponta, fim da linha Personalizante em segundo Fim da linha Personalizante, deseja do Zucca Cruza uma faixa final Fim da linha Personalizante, deseja do Zucca Até a última colocação Para a Alberta O resultado do sétimo páreo Que acaba de ser disputado No hipódromo da Gábia No samba da vitória Para o fim da linha